Apesar de todas as dificuldades que nós vimos enfrentando durante o combate a essa pandemia do Covid-19, a nossa categoria bancária, de certa forma, está protegida pelo nosso acordo coletivo de trabalho, pelas discussões que é feita no Comitê de Crise, no Comando Nacional e com a Fenaban. Então, nós temos garantido que nos nossos locais de trabalho tenham EPI, que nós tenhamos revezamento, tenhamos um horário de trabalho diferenciado, que nós possamos estar em home office, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, que nós tenhamos todas as mudanças feitas ao longo desse período, negociadas com o sindicato, porque isso é uma das exigências que o movimento sindical faz para os bancos, acompanhar todos os movimentos que sejam feitos, para que juntos a gente possa organizar os problemas que possam adivir das mudanças. Nós estamos cobrando muito das autoridades, da Caixa Econômica, que resolva a questão das filas na SEF, que tenha mais celeridade nos pagamentos, que melhore os aplicativos, que faça o agendamento que nós pedimos tanto para evitar que os trabalhadores da Caixa tenham contato com toda aquela população que se aglomera em torno das agências da Caixa e a gente cobra que as autoridades tomem providências para que as informações, tanto nos 111 quanto nos aplicativos da Caixa, funcionem para que a população não tenha que ir à agência buscar informação e assim criar aquele tumulto que a gente vê que é um horror, porque são foco de contaminação. É um perigo para todos nós e a gente cobra muito que isso não ocorra. Além de tudo isso, nós estamos preocupados também com as pessoas que não têm o sindicato que vá levar essas questões, que vá se preocupar com isso, que vá cobrar das autoridades do governo, da FNABAM, as melhorias. E nós temos uma série de pessoas que estão em vulnerabilidade, que moram na rua ou que estão sem emprego e precisam da nossa ajuda. Então, além de toda a nossa negociação, nós também estamos fazendo campanhas de solidariedade, ajudando entidades que precisam, os moradores de rua, as pessoas de várias associações que a gente conhece. Então, nós estamos divulgando essas associações, essas entidades no nosso site e nós queremos pedir a você, que é bancário, que é bancária, que pense também em outras pessoas que não têm um acordo como o nosso, não têm as garantias que nós temos. Nós estamos sofrendo muito, estamos com medo, estamos preocupados com a nossa família, com a nossa segurança, com a nossa saúde. Mas a gente tem um sindicato forte, nós somos organizados, nós somos uma categoria que tem um histórico de luta e a gente está resistindo. Mas tem muitos outros trabalhadores que já perderam emprego, que tiveram redução de salário, que tiveram, que estão na vulnerabilidade e precisam de ajuda. Então, eu quero pedir para vocês que consultem o site do sindicato. Olhe a entidade que mais lhe agrada, que você possa contribuir. Se você mesmo puder, no seu local de trabalho, junto com os colegas, montar uma cesta, montar materiais de limpeza, o sindicato vai e aí ele retira, ele leva para essas entidades que estão solicitando ou para as outras que você possa indicar também. A gente quer criar uma grande frente de solidariedade para que a gente possa nos ajudar, para que todos nós combatamos essa pandemia e que nós saiamos dela fortes, com saúde, para depois retomar a economia, retomar os empregos, retomar o desenvolvimento. E, para isso, a gente precisa de todo mundo. E a gente agora está podendo ajudar mais quem precisa mais que nós. Então, a gente quer deixar esse apelo. E se você tiver alguma outra ideia ou você já participar de alguma rede, quiser se agregar, deixa teu contato aqui no sindicato que a gente entra em contato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.